Estamos de volta com Alerja Entrevista hoje em nossos estudos com a hipnoterapeuta Sibeli Imamura. Nós fomos para o intervalo, eu tenho até que ser rápida porque é tanta coisa, ela é tão rica, que é perguntando sobre a diferença entre hipnose e autoajuda e também para a gente desvendar todos esses mitos para que as pessoas possam se valer dessa técnica tão preciosa. Sibeli. Vamos lá, então assim, o que as pessoas mais me perguntam? Sibeli, eu vou ficar inconsciente? Eu falo não, você fica muito mais consciente com seus sentidos mais aguçados. Vou fazer algo contra a minha vontade? Jamais. Se eu te dar uma sugestão e você não aceitar, você não é obrigado a fazer. Tem mais que me perguntam, vão contar os meus segredos? Se você não quiser contar, você não vai contar, eu não vou te forçar a contar os segredos, porque na hipnose você ganha o poder da sua mente e não perde. Então assim, só que se você não contar, pode ser que o seu sintoma, a sua sensação esteja na causa desse segredo. E você prejudique o seu próprio tratamento, né? Porque você está ali, é que nem você é o dentista e fala, menti para o dentista, não contei que o dente doendo é esse, era aquele aqui. E aí, qual é a graça disso, né? Pois é. Como assim, às vezes atendo homens e homens têm vergonha de falar que foram abusados na infância. E aí, eu atendi uma pessoa uma vez que tinha muita raiva, e a raiva dele estava ligada a essa programação, a essa lembrança. Então, ele teve que descarregar essa raiva para que hoje ele tivesse uma vida mais saudável. Então, quando eu falei para ele, se você não quiser contar, você não conta, mas pode ser que o seu problema não vai ser resolvido. Aí ele falou, então eu vou te contar. Aí ele contou e a gente conseguiu ressignificar e ele saiu muito bem. Para o bem dele, né? Então, você recomenda que o paciente não tenha, até porque, né? Você é uma especialista, então não há porquê, se nós estamos ali para nos curar, né? Não vamos esconder onde está a cárie. E eu deixo claro que eu tenho ética profissional e que tudo que a gente fala vai ficar ali. Às vezes, eu sempre dou exemplos aqui para ajudar outras pessoas que estão passando por um mesmo problema. Mas eu nunca exponho ninguém, nunca falo, né? O nome, assim, enfim. E aí você perguntou sobre... Como a gente separa a hipnose da autoajuda, né? Dessas outras técnicas da neurociência que você mesmo mencionou? Na verdade, assim, tudo acaba, eu acho, sendo um estado hipnótico. Porque quando você sobrecarrega a sua mente consciente de informação, você atravessa esse fator crítico também. O que que atravessa esse fator crítico? Além da hipnoterapia. filmes, novelas, autoridades. Então, assim, pai e mãe. Se um policial te dá uma sugestão, você vai aceitar na hora, porque aquilo é uma autoridade para a sua mente, então ela já atravessa o fator crítico. Médicos. Então, por isso que eu falo, quando alguém tem um diagnóstico, muito importante procurar mais um. Porque às vezes o médico pode ter dado um diagnóstico errado, você já recebeu aquilo como verdade, já está vivendo como doente, às vezes você não é, né? E a sobrecarga de informação, que a gente estava falando. Então, quando você está fazendo uma mentalização, uma autoajuda, você está sobrecarregando a sua mente consciente de informações. Então, tem pessoas, quando eu acabo, eu sempre acabo o tratamento, eu sempre deixo as pessoas fazerem declarações. Então, assim, repetições do quê? As frases têm que ser curtas e positivas. Então, você fala cinco vezes para você mesmo. Vamos supor que você acorda com muito sono. Então, você vai falar, eu não estou com sono, sua mente vai pegar o não e você vai continuar com sono. Então, assim, o que é positivo? A minha mente está alerta. A minha mente está alerta. Você fala cinco vezes para você mesma, fecha seus olhos, respira fundo, porque sua mente subconsciente já vai absorver. Isso já vai atravessar o fator crítico. Entende? Então, tudo acaba sendo um estado hipnótico. São medidas simples, né? A priori, quando você começa a revelar os caminhos da técnica, né? Agora, precisa se conhecer, não é isso? Precisa se conhecer. Precisa querer realmente sair de um estado que está, né? E, por exemplo, pessoas que queiram emagrecer, que é outra mazela social, né? Eu vejo homens e mulheres padecendo desse mal. As pessoas querem emagrecer e tomam remédio, fazem barbaridades, fazem lipoaspirações sequenciais. Tem gente até que perde a vida. A hipnose consegue, de alguma forma, atacar esse problema? Totalmente. É um caso um pouco mais complicado, por quê? Eu trabalho a raiz do problema. O porquê que a pessoa tem uma compulsão alimentar. Só que a pessoa que procura, vamos supor, as pessoas me procuram porque eu faço balão gástrico hipnótico. Sabe o balão gástrico que a pessoa emagrece? Eu faço ele em formato de hipnose. Então, a pessoa me procura, eu quero colocar o balão hipnótico. Só que o balão hipnótico, ele é um paliativo, é pra ajudar. Mas antes, eu preciso achar a causa. O que que tá te causando essa compulsão? Então, a pessoa já vem inflamada. Então, eu só fecho um tratamento se a pessoa se comprometer de que ela vai procurar um médico, um nutricionista, porque ela precisa reeducar, não é mágica. Eu acho o porquê de que ela está nesse sintoma, de que ela está vivendo essa compulsão alimentar. Então, vou dar um exemplo também, que eu já atendi bastante compulsão alimentar. Algumas foram escassez na infância. Então, a mente come o que puder, porque amanhã não tem. E também, muitos casos de abuso sexual. Então, como autoproteção, a mente subconsciente faz com que a pessoa engorde, porque ela fala pra ele, ela precisa achar uma solução pra ela parar de ser abusada. Então, ela pensa assim, se eu não for atraente, eu não vou ser abusada. Então, a própria mente faz com que ela engorde, porque ela engordando, ela não será abusada. E escassez assim. Um dos casos que eu atendi, que eu achei que foi bem impactante, porque a grande maioria é ou raiva, e a pessoa não põe pra fora, então ela vai engolindo, engole tudo aquilo. Abuso sexual e escassez. Essa de escassez, vou contar um caso rapidinho aqui pra vocês. Ela também me procurou, no caso dela era doce. Ela falou assim, Bélia, eu como doce até vomitar. E eu tô vomitando, eu vomito porque eu quero comer mais. Aí é uma compulsão muito forte. Então, a gente faz o processo, através do fator crítico dela, acha a programação dela, e a gente busca na hipnoterapia uma coisa que chama ECI, que é o evento causador inicial. O que, aonde começou aquela compulsão? Então, no caso dela, quando ela era pequena, ela era muito pobre. E ela ganhou um chiclete. E ela comeu aquele chiclete o dia inteiro. Chegou a noite, na hora de dormir, ela pensou, se eu jogar esse chiclete fora, amanhã eu não posso comprar. Então, ela pegava o chiclete, guardava no açúcar à noite, e de manhã ela pegava o chiclete. Então, esse causou uma programação, a primeira programação do quê? Guarda, porque amanhã não tem. Então, existe depois o ECS, que é o evento causador subsequente, o que vai reafirmar essa programação. Então, ela vai pra uma festa, e nessa festa tem bolo, doce, brigadeiro, tudo que ela nunca viu na vida dela, porque ela era muito pobre, ela não tinha condições de comprar. E nesse dia, se reafirmou a programação dela, come, porque amanhã não tem. Então, ela comeu tudo que ela podia, porque ela sabia que amanhã ela não ia poder comprar tudo aquilo. Então, ela cresceu com essa programação. Vê doce, come, porque amanhã não tem. Tá programado. Entende? E mesmo hoje... Ô, Sibeli, tem uma técnica, tem um refinamento muito grande nisso. Eu tô vendo que não é só a parte da hipnose. Tem uma coisa muito pessoal sua de você saber filtrar esse tipo de filigrana nessa entrevista que você faz preliminar. Tem uma coisa muito pessoal sua de você ter sido vítima de tantos problemas e você ter se preparado emocionalmente ao ponto de ter essa sensibilidade de conseguir captar lá dentro. Porque eu tenho certeza que nem todas as pessoas têm esse nível de clareza de poder se explicar tão bem e mostrar que essa carência foi em função, em decorrência dessas histórias de vida. Você vai pescando. Tem uma coisa muito Sibeli nisso, né? Na verdade, não. Eu consigo desligar as minhas crenças, não misturar a minha história, porque assim, cada pessoa tem sua programação. Cada mente protege a pessoa conforme a sua história de vida. Desde lá da sua fecundação, ela tem uma história de vida. Então, eu não posso misturar as minhas crenças. A minha, por exemplo, eu tinha compulsão por doce, porque eu apanhei muito na infância. Meus pais tinham esse costume. Então, apanhei muito na infância, só que eles se arrependiam. Então, eu sempre ganhava um docinho depois. Então, a minha mente tirou uma programação do quê? O doce, para eu me sentir amada, eu preciso comer um doce. Então, essa era a minha programação. Eu não posso misturar com a história de vida dela. No caso dela, ela gerou essa programação do quê? Come o que a mãe não tem. E mesmo hoje adulta, ela sabendo que ela pode comprar o doce que ela quiser, essa ideia de assim, a mãe eu posso comprar? Não, come o que a mãe não tem. Então, ela tem que atravessar esse fator crítico, achar essa criança, provar. O adulto ajuda essa criança a entender o quê? Olha, eu vou cuidar de você. Você vai ter o doce que você quiser. Você pode jogar fora, porque amanhã eu posso comprar outro. E aí, ela liberta essa criança. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco aí, fazer uma indução para que vocês encontrem também e para que você encontre com a sua criança interior. Nossa, olha, você já pode começar, porque está todo mundo aqui entusiasmadíssimo. Todo mundo que está aqui, a gente tem uma equipe enorme, já está todo mundo por trás das câmeras aqui, com o guardanapo no pescoço, louco para se abastecer dessa informação. Você já pode começar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso só saber o seguinte, ficou alguma dúvida em relação ao hipnose? Olha, o que eu acho é que todos os mitos, eles têm que ser desfeitos, o que eu acho que é mais importante, porque fica para a sociedade uma coisa de mágica. Isso nada tem de mágica, é uma programação, conforme você disse, pura neurociência, e você tem que conseguir atravessar o fator crítico, entre você entrar na mente, porque a mente não define o que é verdade, do que é ilusão, não é? Isso. Não sei se eu fiz um resumo adequado. Perfeito. Então, acho que você não é uma técnica invasiva emocionalmente, porque fisicamente a gente sabe que não, mas então nada de ruim pode ser feito, ainda que o hipnoterapeuta não seja você, e seja uma pessoa que é... As pessoas têm essa desconfiança, né? Poxa, será que ela vai acessar coisas? Quer dizer, a pessoa tem consciência o tempo todo durante o tratamento, então ela não permitirá que nada de mal lhe aconteça, não é isso? Isso. Mas existe, viu, Cláudia? Infelizmente, como todas as profissões, existem pessoas que usam, acabam usando de uma forma errada. Ou então pessoas que usam a hipnose de uma forma espiritual. Então é muito importante o quê? Você procurar um hipnoterapeuta que esteja de acordo com os seus valores, com o que você se identifica, você também estuda a pessoa. E a pessoa chega e vem e fala assim, olha, eu estudei sua vida toda antes de chegar aqui. Falei, isso é excelente. E quer dizer que você está de acordo com os meus valores, né? Então assim, uma pessoa que é mais espiritual, ela tende a achar um hipnoterapeuta mais espiritual, que vai levar tudo pro lado espiritual. Claro que assim, como eu te falei, eu não coloco as minhas crenças. Já tendi pessoas, porque eu vou fazendo, vou buscando esse aí, eu vou fazendo essa regressão mental. Tem pessoas que passaram da barriga da mãe e foi pra outra vida. É a crença dela? É a crença. Eu não vi, já atendi uma pessoa que voltou em três vidas passadas pra resolver seu problema. E pra ela é real. Pra mente dela é real. Ela estava vivendo esse momento. Então, eu não coloco as minhas crenças. Ela voltou, eu respeito o limite dela e trabalho em cima do que ela me traz. Entende? Muitas questões de não merecimento, de injeição, vêm da barriga. Às vezes a mãe engravida com 14 anos, o pai fala, se você engravidar, eu te põe pra fora. O namorado abandona. A mãe fica desesperada e fala, vou tirar esse bebê. O bebê não sabe o que está acontecendo, mas ele sente a emoção. Não sou aceito. Não mereço viver. Não deveria estar aqui. Ninguém me quer. Então, a criança já nasce com baixa autoestima. Já nasce com... Aí, o pessoal chama de... Ah, ela tem depressão crônica. Sim, mas é curável. Quer dizer, eu não posso usar essa palavra curável. É transformável. É resolvível. Resolvível. Isso. E como que uma pessoa... Você vai falando, as perguntas vão surgindo. Como que uma pessoa chega a essa conclusão? Ela consegue regredir a barriga da mãe? Quer dizer, porque muita gente deve ter passado por isso. Porque todas nós, quando engravidamos, né? Dá um medo. Você fica insegura. Você não conhece aquele processo. Eu lembro de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou aqui com nove meses, uma barriga desse tamanho. Como é que vai ser? Como é que essa criança vai sair de dentro de mim? O desconhecido é amedrontador. Como que eu vou cuidar? Imagina uma mãe de 14 anos. Meu Deus, vai acabar com a minha vida. E a criança está sentindo isso. Eu vou acabar com a vida da minha mãe. E não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas assim, eu não busco o fato. Porque o fato eu nunca vou saber. A gente só sabe passando pelo processo. O que eu busco? Nessa análise que eu faço, eu consigo trazer a emoção. O que vem incomodando ela? Como que ela se sente? Todo o que ela me incomoda, eu sinto medo. Medo, 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 medo. Então eu vou buscar o medo. Lembra que eu te falei? Uma emoção mais uma memória gera uma programação. Então para eu achar a programação, eu preciso achar a emoção. Medo? Então eu vou buscar na dinoterapia esse medo. Eu vou buscar, eu vou fazer com que esse medo saia para fora. Porque quando eu achar o medo, eu vou achar onde que ele começou. E quando eu achar onde ele começou, eu vou achar a programação. A pessoa traz rejeição, sou rejeitada, rejeitada. Não sinto mal, 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 mal rejeitada. Eu vou buscar essa rejeição. Quando eu achar a rejeição, eu vou achar onde ela começou e vou achar a programação. Ficou claro? Ficou muito claro. Maravilhoso. Você é claríssima. Vamos lá? Está todo mundo aqui animado. Tá. Então assim, eu preciso da sua permissão. Tenho a sua permissão para te finalizar? Total. Tem medo, dúvidas, receios? Eu só acho que eu não sou passível. Eu tenho a sensação de que eu não consigo. Eu sou consciente demais. Eu penso muito. Mas eu estou totalmente aberta. Eu quero. A princípio é assim, você quer? Você confia em mim? Muito. Então tá bom. Se você quer, você consegue. Então vamos supor que você fala, ah, eu não sei. Claro que é um estado, você fica totalmente consciente, tá? As pessoas acham, ah, eu achei que ia ser um negócio que ia ficar fora da realidade. Não. É um estado consciente, você vai trazer a memória. É assim, segue as instruções 100%. Quanto mais você seguir, mais você vai se entregar. Racionaliza pouco, não fica pensando, será que é verdade? Não, é real. A sua mente é real. Tá? Então assim, o que eu falo? Que a pessoa fala assim, ah, eu quero muito passada, mas eu não consigo. Então finge que tá dando certo. Se você fingir, você já tá no estado de hipnótese. Use a imaginação e a criatividade. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Pronta, já me deu sua autorização. Eu quero que vocês coloquem, então, numa posição confortável, descuze pernas e braços. O som tá muito alto, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Então tá bom. Respire profundamente e segure o ar. Enquanto solta o ar, pode fechar os olhos. Vai permitindo relaxar o seu corpo, sua mente. Relaxando cada músculo, cada lêve. Se sentindo muito bem. Soltando a tensão do pescoço, dos ombros. Soltando os braços. Relaxando as pernas. Se sentindo cada vez melhor. E agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada rolante. A sua própria escada rolante particular. Em um momento, eu vou contar de 10 a 1. E a cada número que eu falar, eu quero que você permita que sua mente e seu corpo relaxe ainda mais, indo para o nível mais profundo de relaxamento. Muito bem. A partir de agora, pode começar a descer nessa escada. 10. Indo para o nível mais profundo de relaxamento. 9. A cada degrau que você desce, você permite somente o seu corpo relaxar ainda mais. 8. Se sentindo muito bem. Muito mais relaxado. 7. Se sentindo cada vez melhor. 6. Descendo, aprofundando cada vez mais. 5. Indo cada vez mais fundo. 4. Quanto mais fundo você vai, melhor você se sente. 3. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. 2. Se sentindo muito bem. Totalmente relaxado. E 1. Muito bem. Agora você já pode sentir uma tranquilidade, uma paz. Se sentindo totalmente relaxado. E agora eu quero que você permita que seu subconsciente te leve a um lugar seguro. Um lugar secreto. Um lugar que é só seu. Talvez uma praia, talvez um campo. Aonde for, um paraíso para você. Um lugar que você nunca tenha ido antes. Só permita que isso aconteça. E pra você chegar neste lugar, eu vou contar de 3 a 1. E no 1 você permite que seu subconsciente te leve ao seu paraíso. Seu lugar seguro, seu lugar secreto. 3. Indo para o lugar seguro. 2. Permita que isso aconteça. E 1. E você está lá. Você está caminhando por este lugar. Olhando o horizonte. Sentindo a brisa. Olhando para o céu. Perceba toda a tua volta como é maravilhoso. Você se sente em paz, em segurança. Você se sente muito bem. Mas lá no horizonte, você é à vista. É uma criança. E você não sabe ainda quem é. Mas você já sente as emoções dessa criança. Você sente o amor, a alegria, a paz. E agora essa criança começa a vir na sua direção. E ela caminhando na sua direção, você já começa a reconhecer quem é essa criança. E agora, e você já começa a sentir as emoções dessa criança. E essa criança começa agora a correr cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E quanto mais rápido ela corre, mais perto ela chega, mais você percebe que essa criança é você. Então nesse momento você pode sentir todas as emoções, a alegria, o amor. E você abre os braços agora para essa criança. Ela abre os braços para você e você abraça a sua criança. E você sente a paz. Você sente o amor. Você sente a alegria dessa criança, o orgulho que ela está de estar encontrando com você. Veja o quanto ela está orgulhosa de você neste momento. Mas, essa criança não está aí por acaso. Talvez ela tenha uma mensagem para você. Eu gostaria que agora você abaixasse na direção dessa criança, olhasse no fundo dos olhos dela. E percebesse, escute o que ela tem para te falar. E eu vou te dar um tempinho de silêncio, para que você se conecte com essa criança. E esse tempinho começa agora. Perceba se há algo muito importante que ela está falando para você. Talvez uma resposta que você precisava ouvir. E se ela não estiver falando com você, fale você com ela. Olhe para essa criança. Veja se você está dando o futuro que ela merece. Ou se ela merece muito mais. E se você acredita que ela merece muito mais. Prometa para ela que a partir de agora você vai fazer o que for necessário. Para que ela tenha uma vida extraordinária. Porque ela merece. Porque você merece. E falando isso para ela com muito amor. Com muito carinho. Sentindo o orgulho dela e o quanto ela acredita em você. Você vai se lembrar dessa promessa. Que você fez para essa criança. Porque ela merece. Ter uma vida extraordinária. Porque você merece. E eu quero que você abraça essa criança. E sinta todo esse amor, alegria. Veja se existia algum sonho que estava esquecido. E esse sonho desperta agora. E você relembra esse sonho. E você aperta essa criança cada vez mais forte. Eu vou contar de um a três. E a cada âmbito que eu falar. Eu quero que você sinta essa criança se fundindo a você. Um, abraça essa criança cada vez mais forte. Dois, sentindo as emoções, o amor, a alegria. E três, você abraça essa criança agora. Bem forte. E ela se funde a você. E você se tornou. E a partir de agora você começa a sentir toda a alegria, a emoção, o orgulho que ela tem de você. E a força que despertou. Porque aquela criança que estava adormecida, agora despertou e viveu aí dentro de você. Todos os sonhos que talvez tenham sido esquecidos, reviveu aí dentro de você. E com todas essas emoções, eu quero que você vá deixando esse relaxamento embora. Sentindo essa criança aí dentro de você. Eu vou contar de um a cinco. E a cada número que eu falar, eu quero que você permita que essa emoção, essa alegria, essa força cresça ainda mais dentro de você. Porque agora desperta aquela criança pra te lembrar de que você merece ter uma vida extraordinária. Então, a partir de agora, se prepara pra vir totalmente poderosa. Um, vai deixando esse relaxamento embora. Dois, vai mexendo os pés e as mãos, se sentindo muito bem. Três, se sentindo totalmente energizada, forte. Quatro, sentindo todas essas emoções, essa alegria dessa criança, se lembrando de que você vai fazer o que for necessário pra que ela tenha uma vida extraordinária. E cinco, pode abrir os olhos, se sentindo muito bem, muito incrível. Porque você é extraordinária. Parabéns. Você é incrível. Você merece ter uma vida extraordinária. Nossa... Nossa... Se eu te dizer que eu faço televisão há 35 anos, e eu nunca tinha feito uma experiência dessa assim, ao vivo aqui. E eu tenho certeza que o nosso espectador, que acompanha a gente aqui, eu tô toda arrepiada. E é emocionante. Eu agora entendo muito mais, me sinto muito mais capacitada. Acho que a gente tinha que ter feito isso até antes do programa ter começado. Eu recomendo a todo mundo que possa vivenciar, experimentar. Eu acho que as pessoas que estiveram junto conosco aqui, que fecharam os olhos e que foram acompanhando e entendendo e introjetando todas essas emoções que você é capaz de transmitir, ainda que por uma tela de televisão, se modificaram e se empoderaram e se melhoraram. Porque realmente dá uma... E mais que tudo, o que eu tô mais impressionada é que eu sempre me achei consciente demais. Aquela criatura que é pé no chão, que pensa em tudo, que enquanto tá cozinhando, tá pensando o que é que vai fazer, qual é a lista de compra, o que é que tem que fazer com o filho, tem um dever de casa e amanhã o que é que vai fazer e tem uma conta pra pagar, e tem um concurso pra prestar e tem um programa a apresentar, no meu caso. E você realmente conseguiu. Repito, eu tô toda arrepiada. Então, é totalmente recomendável. Uma coisa à distância, no nosso caso, né, que imagina o poder disso dentro de um consultório. E você não... O Pedro aqui tá chorando. Eu quero até compartilhar isso com você. O nosso diretor aqui do estúdio tá... Me mandaram aqui um recadinho. Tá um negócio impressionante. Então, quero te agradecer. Eu não sei nem o que te falar. É impressionante. Eu que te agradeço pela oportunidade. Você se permitiu, você entendeu, você confiou em mim, né, que isso é o principal e você se entregou. Então, parabéns pra você. Você se entregou. E eu tenho certeza que você... Eu imagino a transformação que você é capaz de fazer na vida das pessoas. Então, assim, para tudo. Não tem roteiro aqui. É uma coisa de humano pra humano. Dá pra ver, quer dizer, com essa pequena amostra de alguns minutos que você dedicou a nós aqui. Eu imagino a transformação que você é capaz de fazer, até como eu disse antes, pela sua própria transformação. Que eu acho que você deve ter se sentido tão mal que você foi verdadeiramente mergulhar e buscar na profundidade da alma humana como fazer pra transformar o outro. É uma técnica absolutamente tocante, mas tem muito a ver com essa ideia. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. E eu faço isso. Eu sei que você está no Rio de Janeiro. Eu faço o processo online, atendo muitas pessoas. Já atendi no Japão, na Alemanha. Enfim. Mas eu sei que você está sempre em São Paulo. Então, eu quero aqui te deixar, pela sua paciência, pelo seu amor, pela oportunidade que você está me dando, eu quero te deixar aqui um presente. Tá? Quando você quiser, o processo pra você é um presente. Se não quiser vir aqui no consultório, vai ser um prazer te receber. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, porque as pessoas que tiverem que, assim, o que eu posso dizer que mais me impressionou aqui foi sobre a parte do dedo podre, que eu vejo as pessoas sofrendo muito com isso. As pessoas que querem emagrecer, que têm ansiedade, insônia, falta de perdão e raiva. Eu imagino a transformação que você é capaz de promover na vida dessas pessoas. Então, eu quero deixar aqui um telefone, um Instagram, onde você pode ser procurada e um contato, né? Eu te agradeço muito, mas, assim, o poder está mais na pessoa do que em mim. Eu só conduzo esse processo, tá? Mas se alguém se interessou, se identificou, precisa da minha ajuda. Meu Instagram é siberecomy, C-Y-B-L-E, imamuracomy, tá? Pode me chamar lá, lá tem um link para o meu WhatsApp, eu estou totalmente à disposição. A minha, tem a minha página, www.siberemamura.com.br. Lá também encontra todos os meus contatos, Facebook, Instagram, WhatsApp, também estou à disposição. Nossa, tá ótimo. Olha, vou terminar esse programa com vocês, gente, realmente transformada. Eu acho que existe uma mudança até energética dentro da gente. Então, é com muita gratidão, Sibeli, que a gente vai terminar esse programa, deixando sempre aqui as câmeras da TV Alerja abertas para você e para o seu esposo, né? Que também é um mágico, de mão cheia, um motivador. Uma pessoa que apresenta palestras incríveis. Vamos deixar aqui o convite aberto para o ISAL, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, tá? Fica com Deus. Obrigada a você. Até o próximo programa. Um beijo. Até, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.